Bom dia amigos do canal Futebol Virtual Games Imagens do estádio Blue Outer Onde vão jogar Ilhas Salomão contra Ilhas Fiji Jogo válido pela terceira rodada do Grupo D da Copa da Oceania das Nações Virtual 2024 Rodada decisiva São os dois últimos jogos da primeira fase da competição A seleção de Ilhas Salomão precisa vencer E torcer para Vanoato Ganhar de Tonga É meio complicado a situação de Ilhas Salomão Daqui a pouco eu falo Vamos nas escalações Ilhas Salomão vem a campo com Mango no gol Ele tem Fox, Kofana, Wai e David O que tem Comassi, Kauá, Rou, Lealafa, Leslie e Leai no ataque Ilhas Fiji Vem a campo com Narayan no gol Ele tem Leirote, Kautoga, Matanissiga e Vasconcelos O meio tem Dan, Janis, Guaraná, Evalu e Adam No ataque, Krishna e Riggs A seleção de Ilhas Fiji já eliminada Da competição Ilhas Salomão tem que vencer E torcer para Vanoato ganhar o seu jogo Manda a seleção de bola e Ilhas Salomão Começa o jogo para Ilhas Salomão E Fiji neste momento também estão jogando Vanoato e Tonga Vanoato teria que ganhar de 2x0 de Tonga Ou então Salomão vencer aqui Por 2x0 e torcer para Tonga perder Situação de momento aí Situação complicada para o Ilhas Salomão Aí o Lealafa Fez o drible Lealafa Jogadaça A perna direita Para o gol Pegou o Narayan Ao Janis Matar Nisiga Seppeli Leirotti Kautoga aí na Esfide Que era favorita Do grupo Perdeu os 2 jogos E está fora Então joga para cumprir tabela A Riggs Então o lançamento Tirou a defesa Kauá Lealafa Fez o giro Leslie Bob Leslie Junior David Kauá Aí gol Bora logo Kofana ganhou Aí o Lealafa Aí o Junior David Lealafa Aí o Alvin Rol Na perna direita Para o gol Chutou para fora Canal Futebol Virtual Games Aqui Seu jogo Vira realidade As quartas de final Já começam no dia 27 É o Jeremy Narayan A Sterling Vasconcelos Esse é o Thomas Dan Leroy James É rato O Ara Naivalu A porosa Iada A Unê Alafa Tentou o drible Ali Bola fica com o Ilê Salomão Lembrando que todos os jogos das quartas de final serão duas horas da manhã A porosa A porosa Iada Carregou o cruzamento na mão do Mango Bob Leslie Matane Siga O Ara Navalu Épile Leirotti O Ara Navalu O Cristina Roy Cristina Riggs Kofana Bob Leslie Carrega por baixo O EPL Leirotti Ganhou Aí Roy Cristina Mika Lealafa Etkin Kauan Termina o primeiro tempo O Ilê Salomão Zero O Ilê Esfige Também zero Por enquanto Tombe Vanuato Vão avançando Neste momento Eu não sei o resultado Só ligar Um videogame Uma TV Um jogo numa TV E um outro jogo No celular Olha o Lealafa Chutando a defesa Do goleiro Aí o Alvin Rou Fez o giro Tocou ali no meio E a bola Vai pra fora Zero a zero Um jogo assim Bem Fraco Neste momento Aí está o Sterling Vasconcelos Bola no meio Pro Kautoga Samuel Kautoga Roy Cristina Fez o giro Rolou pro Ruiz Tabelou Aí na direita O Lealafa Ganhou Seu Júnior David Aí Bob Leslie Rafael Leaí Tentou um passo Pelo meio Pegou o Jerôme Narayan Epele Leirotti Saporosa Yada E o Cristina O lançamento Pra quem Pra quem O lançamento Agora se perde Piraninha de fundo O Felipe Mango É Pele Leirotti Gabriela E Matazini Cigar Ilhas Fiji Pelo menos Uma vitória Tinha que tentar Uma seleção Que tem um prestígio Um bom prestígio No futebol Da Oceania Terminar Como lanterna Seria muito feio Aí Ruiz Fez o giro Foi travado Só o chute Masca Do escanteio E aí Salomão Vai Vendo suas Chances de classificação Indo por água abaixo E reclamam ali De vigilamento A chance desperdiçada E tal Citarek Riggs Seleções que vão voltar A se pegar Não sei se Vão se confrontar Mas tem aí As eliminatórias Pra Copa do Mundo 2026 Virtual Uma vaga direta Ao Mundial Eles estarão disputando Agora pro Alvin Rowe O lançamento Cortou a defesa Aí tá o Yada Dan Herói Janis Na troca de passos O Sterling Vasconcelos Operar Aliói Etkin Kawan Alvin Rowe Sterling Vasconcelos Matanice 77 minutos 0x0 Vai Janis Nerói Janis Tabelou Cruzamento Na área Aí tira o Janis Aí o Rowe Thomas Dan Warren Avalu Seve uma travada Do Etkin Kawan Foi travada O Bob Leslie Ganhou Pra Ilha e Salomão Lá vem Ilha e Salomão Bob Leslie Carregou Tocou pro Rafael Léaí Passou o Lealaf A perna direita Pro gol Chute foi travado Esse canteio Bob Leslie Vai ser metral John Orubulu Cansou né Bob Leslie Essa arrancada Aí cansou O jogador Ele reclama Tem cartão amarelo Pra Ilha de Fiji Gizando o amarelo Ali para o Nerói Janis Sao o Lealaf Entra o Urubulu Sao o Ari Naivalu Entra o Beg Alterações de ambas As seleções Sao o Christian Entra o Nalaubu Leirotti Vai embora Entra o Hawada Olha só Fiji fazendo Várias alterações Também É na bola O Junior David 87 minutos Vai adiantar E nada Cruzamento Leaí E por aí O toque de cabeça Por sobre Perdeu Canal Futebol Virtual Games Aqui Seu jogo Vira realidade Rongo Lúcia Vai pro jogo No lugar do Rongo Suia No lugar do Alafa Acautoga Tá jogando Errado Travou O Urubulu Matanisiga O 3 já cresce O Arthur vai terminar O jogo Tudo indica Que vai ser 0x0 Esse é o Nandi Vai classificando Tonga E vai no ato A bola por baixo Vai terminar o jogo O Cauá Mandou pra frente Acaba o jogo Então Ilhas Salomão 0 Ilhas Fiji Também 0 Ilhas Salomão Vai a 2 pontos Ganhos Ilhas Fiji Pontua Pela primeira vez Na competição Mas não adiantou De nada Os melhores momentos Do jogo Pra vocês Foram poucos Alves Hall Alves 26 minutos Falta definir Que esse clássico Foi o Vanuato Do brasileiro Juliano Schaebling Ou foi Tonga Olha o Setarek Huggie chutando Pra fora 66 minutos Mika Lealafa Aos 88 Chutou E foi travado Eu afalei aí Aos 89 minutos Cabeceando Por sobre o gol Foram 4 finalizações Deleção No Monseno 2 a gol Ilhas Fiji Sustou uma vez A gol O Lanicão Foi o Thomas Dan Dele as Fiji Com nota 7 Cartão amarelo Pro Leroy Janis 0 a 0 Vamos agora Dar uma olhada Na classificação final Do grupo D Como ficou A seleção de Vanuato Com 7 pontos Em segundo Tonga Com 5 Em terceiro Ilhas Salomão Com 2 E em quarto Ilhas Fiji Com 1 ponto Vanuato e Tonga Avançam Para As quartas de final Da Copa da Oceania Das Nações Virtuais Estão os confrontos De quartas de final No dia 27 de novembro Amanhã 2 horas da manhã Tem Nova Zelândia Itaiti No dia 28 Papua Nova Ina e Tonga No Memorial Park Também 2 horas da manhã Dia 29 Samão Americano e Micronésia No Trafago Park E no dia 30 de novembro Vanuato Contra Tuvalo No Calé do Neon Ground São jogos de quarta de final Quarta de final Que terá um jogo Em cada dia 27, 28, 29 e 30 Aí estão os confrontos De quarta de final Da competição Muito obrigado a todos Deem sua curtida Inscrevam-se No canal Futebol Virtual Games E cliquem no sininho Canal Futebol Virtual Games Aqui Seu jogo vira realidade E cliquem no sininho